Só quem já teve ou tem um 16-20 de bomba grande já sabe o que é isso Você desliga ele e do nada, nada Principalmente o de bomba grande Chave, nada Nada Vamos ali dar umas cacetadinhas no motor de partida, se não for ele, ele vai ficar os cabos da bateria também Vamos tentar acordar o motor de partida Eu tava batendo com a chave, agora eu ganhei uma marretinha de presente, usa nada Mas eu bato devagarinho, tá bom O carro da bateria, tá ok Vamos tentar de novo Olha a chave tá aí Nada Eu parei o vídeo aí pessoal, eu tentei de novo, cuidado tem umas cacetudinhas lá no motor de partida, aí pegou Isso é um sinal que é problema no motor de partida E mandar abrir para o que é Mas o motor de partida, o 16-20 de bomba faz muito isso Não sei porquê É uma das reclamações do 16-20 de bomba Principalmente se eu ligar ele quente, se eu ligar ele quente Se eu for querer ligar na mesma hora, não tem problema Aí eu desliguei ele Quando eu fui ligar ele, ele não pegou Aí eu dei uns cacetudinhos lá no motor de partida e ele pegou Umas batidinhas, vai acontecer isso com vocês aí Ele não dá o solo, você vira a chave e faz até... Ou às vezes não faz nada, não faz barulho nenhum Quando é bateria, a gente conhece logo que ele dá um solinho cansado Dá aquele solinho cansado Aí dá, se der uns três solos, pronto, ele não dá mais nada Aí você já sabe que é bateria Nesse caso aqui, eu já sei que não é bateria Porque não deu solo nenhum, certo? E segura a dica aí do perfeito farineiro